Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço certamente a profundidade das perguntas e a oportunidade que me dão para esclarecer estas questões. Mas, Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, eu não sei aonde é que esteve, sinceramente, nem que orçamento é que leu. Primeiro de tudo, vamos ver bem qual foi a execução de 2015 na FCT. Ao contrário do que disse, do valor inicial de 468 milhões de euros orçamentados, só foram executados em 2015 370 milhões. Há muitos anos que a FCT não tinha uma execução tão baixa. Percebemos que se deve, sobretudo, à falta de capacidade do anterior Governo de executar receitas comunitárias. Mas, em todo o caso, há muitos anos que não tinha a execução da FCT tão baixa. Também não percebo bem qual a sua alocução, a que orçamento se refere. Eu sei e todos reconhecemos que a leitura dos mapas do orçamento é complexa. Não se esqueça que tem que somar as receitas extra-orçamentais. Efetivamente, o orçamento da FCT para 2016, que está para discussão em sede desta Assembleia, ultrapassa, desde há muitos anos pela primeira vez, os 500 milhões de euros. E, se juntarmos o funcionamento ao investimento, atinge 502 milhões de euros, um aumento de 4,6% relativamente à dotação inicial de 2015. No entanto, se olharmos para aquilo que foi a execução, o aumento é efetivamente de 32%. Podemos dizer que, de facto, estamos perante um orçamento de mudança. É longe daquilo que gostávamos, mas pela primeira vez vamos ter a possibilidade de alterar a diminuição contínua e sistemática dos últimos 5 anos. Como já aqui foi dito nesta Assembleia hoje, não se esqueça que, entre 2010 e 2014, os dados estatísticos oficiais mostram bem a diminuição em 530 milhões de euros no investimento, dos quais 200 milhões no setor público. Vamos garantir que 2016 é a alteração certa a essa variação. Mas, obviamente, há vida para além do orçamento e agradeço a intervenção do deputado Luís Monteiro. Certamente é com prazer que hoje aqui apresentamos a Carta de Princípios para o Futuro da FCT, que certamente ilustra e representa as nossas principais orientações para a política científica do futuro próximo, nomeadamente através das orientações que foram dadas à FCT. Restabelecer a confiança na comunidade científica passa, sobretudo, e antes de mais, por estabelecer os princípios para uma política de acesso aberto. E hoje aqui também apresentamos os princípios para essa mesma política de acesso aberto, a onde, obviamente, queremos, antes de mais, valorizar o conhecimento como um bem público, a bem do desenvolvimento da sociedade portuguesa. Para além disso, percebemos que é crítico alargar a base social do conhecimento e, por isso, lançamos também hoje os princípios para um novo programa de estímulo à actividade de investigação e desenvolvimento no ensino politécnico, em associação com o desenvolvimento das regiões e, por isso, em estreita ligação com o desenvolvimento económico e com iniciativas de inovação regional. Mas o orçamento e as medidas para o futuro incluem mais, incluem, sobretudo, autonomia, mais autonomia. E, de facto, respondendo também desde já às questões da deputada Ana Pereira, devo dizer que, num contexto de crescente contenção orçamental, que é aquele que nos foi exigido, e apesar daquilo que é a mudança significativa nos orçamentos nesta área de 2006, asseguramos uma estratégia de contínuo e sistemático relacionamento entre o ensino superior e a ciência e tecnologia, nomeadamente através da abertura às contratações no ensino superior. Desde os últimos quatro anos, pela primeira vez, vejam bem no articulado da lei, temos um articulado flexível, que, obviamente, no quadro de um rigoroso controle orçamental, irá possibilitar, efetivamente, as contratações nas instituições de ensino superior e libertar, de certa forma, todos os constrangimentos que foram dados. Devo dizer à deputada Ana Bessa que, obviamente, o teto que pusemos no orçamento é um teto particularmente positivo. Porquê? Porque, exatamente durante os governos PSD e CDS, o abandono de docentes no ensino superior foi de tal forma que abandonaram 1.100 docentes no ensino superior em 2010 e 2015. E, por isso, agora, ao pôr como teto o valor máximo dos últimos três anos, temos, certamente, uma abertura considerável para a contratação. Mas, devo dizer, mais do que isso, e mais do que impor tetos, esta foi um processo negocial com, naturalmente, as instituições e, em particular, com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, assim como com o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. É essa harmonia, é esse o diálogo, é essa reposição da confiança nas instituições que estamos a acreditar. E, para nós, não há ciência sem ensino superior, nem há ensino superior sem ciência. É, efetivamente, essa amálgama no desenvolvimento social e na construção social de um Portugal mais moderno e mais justo, que acreditamos que a ciência e o ensino superior estão, efetivamente, ligados. Muito obrigado.